Música Vem comigo pra cá porque agora é o momento da gente ficar mais bem informado e fazer uma reflexão sobre esse momento que a gente está vivendo agora no Brasil, de grandes protestos acontecendo nas ruas quase que todos os dias. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia. Tudo bem? Como é que você está? Eu estou ótimo, Regê. Passou bem o fim de semana? Passei, eu sempre passo. Que bom, muito bom. Eu faço com que ele seja bom, né? A gente tem que fazer, né? Tem que fazer, lógico. Com certeza, é a arte de viver. Bom, eu estou convidando não só o doutor Eduardo, mas a vocês também a participarem desse bate-papo a partir de agora, porque ele é de interesse público, sem dúvida nenhuma. A partir do momento em que é de interesse, não só o objetivo, mas também tudo que rege um protesto como esse, tudo que interfere na vida das pessoas que estão vivendo nas cidades onde eles estão acontecendo. E o que pode mudar com isso tudo, o que pode trazer de ensinamento. Por isso eu quero que você mande seu e-mail pra gente com a sua opinião no revistodacidade.com.br. Mas tudo isso vai ser feito depois do intervalo. Por isso, a gente espera você, tá bom? Até já. Já estamos de volta com o Revista da Cidade e agora na companhia do doutor Eduardo Leite. Bom dia mais uma vez. Bom dia. Tudo bem? Eu estou ótimo. Vamos falar hoje sobre os protestos, né? A gente está percebendo aí que eles estão tomando proporções cada vez maiores. A gente sabe da importância que esse tipo de movimentação popular tem, inclusive pra mudança do rumo da história do Brasil, muitas vezes. Só que a gente está percebendo também, assistindo, em quase todos os dias, na verdade na semana passada, dos cinco dias de segunda a sexta, foram quatro dias de protesto com relação a esse movimento que as pessoas estão acompanhando, que é o passe livre. A gente viu que a polícia na quinta-feira endureceu e muito contra os manifestantes. Então, pra falar sobre isso e sobre as consequências desses atos, o doutor Eduardo está aqui pra fazer essa reflexão. Você acredita que isso realmente é um direito de todo cidadão e que nós devemos protestar, independente do assunto e do que está sendo feito, do cenário nacional? É um direito do cidadão e a gente não deve abrir mão? Olha, Regiane, aliás, o direito de ir e vir e de se manifestar, ter a sua expressão manifestada nesses atos, é um direito constitucional, está assegurado no seu artigo 5º da Constituição. Então, você não pode impedir que as pessoas se manifestem, se as pessoas efetivamente não satisfeitas vão para as ruas e, de fato, exijam os seus direitos. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Você colocou em relação à questão dos 20 centavos, será que esses 20 centavos realmente foi... Eu diria que esses 20 centavos no aumento da condução foi a gota d'água que transbordou. Mas nós estamos vivendo todos os dias situações bastante difíceis, né? Os governos não têm correspondido da forma em que efetivamente deveria corresponder. Eu vou te dar um exemplo. Eu moro aqui na Vila Paulista, eu presenciei na quinta-feira toda aquela situação feita. Você assistiu de camarote literalmente. Assistiu de camarote literalmente. E o que acontece? Se efetivamente a polícia agisse da forma que agiu contra os manifestantes, contra a bandidagem, São Paulo seria a cidade mais segura do mundo. É mesmo? Você não tem ideia. Eles estavam muito organizados. Olha, eu nunca vi uma manifestação, uma covardia praticada da forma em que foi feita pela polícia militar, infelizmente. E você não entende a tal da história dos direitos humanos? Se fazem isso contra o bandido, os direitos humanos caem em cima. Contra o manifestante, você ouviu falar alguma coisa? E aí... Do abuso da polícia? Não, a polícia, obviamente, ela foi censurada. Tanto é verdade que hoje mesmo o secretário de segurança pública já diz que não vai usar o gás, não vai usar a bala de borracha, que diz que não mata, que não é letal, mas é letal. Nossa, você pegou no lugar onde você está lá, mata, opa. Você pode ter... Nós vimos aí, nós tivemos algumas pessoas que foram efetivamente atingidas e vão perder visão, enfim. Então tem todo esse desdobramento. A polícia militar realmente demonstrou efetivamente que ela não está preparada, né, para poder estar, para poder conter essas manifestações. E eu digo, a contenção de manifestação não é simplesmente utilizar o cacetete, utilizar o gás, utilizar o armamento pesado, que era um armamento pesado, é claro, hibridoso demais, com balas de borracha. Mas de qualquer forma, eu acho que são atos de covardia, né, cavalaria que foi colocada na rua. Então eu entendo o seguinte, eu entendo que, independentemente do que aconteceu, que obviamente ninguém é a favor da depredação do patrimônio público, Ninguém é a favor efetivamente da paderna, ninguém é a favor de qualquer violência física, entretanto o povo também não pode simplesmente se calar diante de manifestação que foi feita pelo próprio governador e pelo próprio prefeito. Ou seja, enquanto as manifestações estavam acontecendo, eles estavam em Paris, poderiam ter mandado o vice representá-los fora. Eles tinham que estar aqui presente, corpo presente, né, para poder conduzir... É uma crise que está acontecendo na cidade. Lógico, é óbvio. E o ano passado, mesmo nas eleições, nós percebemos que foi o tema, um dos temas principais foi segurança, né, que foi discutido entre todos os candidatos no ano passado, foi segurança e a questão de transporte em São Paulo. Então hoje nós estamos vendo aqui, segurança, né, na época, agindo na época da ditadura, acho que não foi tão violenta da forma em que eu pude presenciar na quinta-feira, realmente, eu nunca tinha havido uma situação, e olha que eu tenho experiência, eu tenho 22 anos de tribunal, eu nunca vi a polícia agir daquela forma, né. E é aquela coisa, ou seja, ah, não vai tomar a Avenida Paulista, é o que eu disse, todos os dias, praticamente quase todos os dias, você tem manifestação na Avenida Paulista. Então se você mantém, não estou dizendo de não, tem que utilizar sim o policiamento, mas fazer um cordão de isolamento, manter a manifestação, eu acho que essa questão do passe livre, realmente foi só um pretexto, eu acho que isso vai ter um desdobramento, porque nós estamos diante de um país mais corrupto, um dos países mais corruptos, um dos países que gasta dinheiro público, e quando você trata a respeito de saúde, de transporte, de habitação, de tudo isso, ou seja, aí você não utiliza os recursos públicos, mas se utiliza os recursos públicos para poder praticar, ou seja, a anarquia completa, usar dinheiro do povo, ou seja, então nós estamos cansados disso, né. Essa é a opinião, inclusive, da Valsira Leite, você não acha que o povo não está protestando somente contra os 20 centavos da condução, mas sim de muitos outros acontecimentos lamentáveis que vêm acontecendo em nosso país? Sem dúvida nenhuma, eu acho que até, eu acho que essas manifestações, elas demoraram muito para tomar as ruas, né, eu acho que é, e vou te falar, os estudantes da USP, do Mackenzie, da PUC, já se manifestaram a favor, já se engajaram nos manifestos, e que nós estamos falando de três universidades, que não estamos falando mais da classe dos pobres, não, não estamos falando das classes miseráveis de São Paulo, não, nós estamos falando das classes, da classe média, da classe alta, ou seja, eles também estão indignados com essa situação, né, aí você tem o problema de prisões arbitrárias que ocorreram, né, as prisões foram todas arbitrárias, a polícia não podia ter agido da forma que agiu, nós vimos cenas, nós vimos cenas, nós vimos cenas através da reportagem, aonde um casal, por exemplo, saía de um restaurante aqui na Avenida Paulista, e foi literalmente, literalmente violentado, ou seja, foi espancado pela polícia militar, entendeu, ou seja, eles nem estavam no protesto, os fotógrafos, jornalistas, não pouparam absolutamente ninguém, e aí você pode até questionar, ah, mas teve depredação, se nós formos analisar o que aconteceu na quinta-feira, quem deu início foi a polícia militar, a partir do momento em que você tem um coronel negociando e ao mesmo tempo sai de cena e imediatamente o choque vai e começa a jogar gás e disparar contra os manifestantes, é óbvio que você na verdade está desencadeando ali uma luta acampal, ou seja, é óbvio, aliás, não é só a Constituição que contempla a questão da liberdade de manifestação, mas o próprio Código Penal também fala em legítima defesa recíproca, ou seja, se eu sou agredido e o outro também, você não sabe de quem vem, ou seja, você também pode manifestar, pode poder, vai se defender diante daquela agressão. Então, o que acontece, se a gente for praticar, aplicar a lei no pé da letra, é óbvio que tanto os manifestantes e como a polícia, óbvio que teve os seus exageros, mas eu acho que a polícia dessa vez errou e demonstrou efetivamente que ela não está preparada para poder conter, para poder acompanhar essas manifestações e isso vai gerar o que? Vai gerar mais manifestações, nós vamos gerar mais violência, é óbvio, hoje nós temos. Porque quando a violência é instalada, todo mundo perde, assim como podem ter policiais, eu não sei se saíram alguns números também de policiais que podem ter sido atingidos durante as manifestações e ficado feridos, a gente tem informação nesse sentido? Temos na anterior, na semana passada, no começo da semana, na terça-feira nós tivemos um policial que ficou ferido ali, que fazia segurança no Tribunal de Justiça, que para você ver como ele está despreparado, ele estava sozinho dando proteção, olha como é que ela estava despreparada, porque aquele policial não tinha que estar ali sozinho para poder conter, porque não vai conter absolutamente nada, é óbvio. De sempre, quando tem violência realmente, todo mundo perde, não só quem está fazendo o manifesto, mas também os policiais, porque é claro que eles não, imagino que eles não gostariam de estar envolvidos numa situação dessa. Bom, vou deixar aqui uma opinião, uma posição, até porque eu estou pedindo para que vocês mandem as suas opiniões, para que a gente comente tudo isso aqui no estúdio também, então acho muito importante ouvir a sua voz, ouvir o que você tem a dizer a esse respeito. Vou deixar aqui a opinião da Roberta, na volta a gente comenta, tá bom, doutor Eduardo? Ela diz o seguinte, fazer manifesto é válido, mas o que a população está vendo, são estudantes trajados de marginais, passe livre, trabalhador, livre, filhinhos de papais que não batem cartão e não quer, eu não quero pagar para esses marginais andarem de graça. Daqui a pouquinho você me fala o que você acha a respeito disso, tá bom, doutor Eduardo? Até já. Até já. Estou voltando porque eu deixei aqui a posição de uma telespectadora, a Roberta, e ela comenta justamente o fato de ela achar que as pessoas que estão participando dessa manifestação são pessoas que têm dinheiro e que estão reclamando aí de migalha, segundo o que ela está colocando aqui, são pessoas que tenham condições de pagar. O que você pensa sobre isso? Não procede. Por quê? Porque na verdade é muito cômodo para as pessoas ficarem dentro de casa assistindo de camarote a essa situação, né? Eu acho que não é isso, esse não é o fato, ou seja, não importa quem é que está na rua, se a pessoa é da classe A, B, C, D ou E ou F, não importa. Eu acho que o importante é que as manifestações elas são legítimas, elas são tão legítimas que hoje ela alcançou outros estados e hoje ela está propagando até no exterior. Ontem nós tivemos uma manifestação em Berlim, ou seja, e dizem que a democracia não tem fronteiras e não tem fronteiras mesmo. Então o que acontece? É muito cômodo você fazer uma afirmação dessa. Eu acho que não importa, não importa de onde vem a manifestação. Só para você ter uma ideia, o impacto orçamentário, 20 centavos em relação a esse aumento, ele tem um impacto orçamentário muito grande. Entretanto, se você voltar na questão do que está sendo reprovado, por exemplo, pelos tribunais de contas, onde faz com que aquele governante devolva o dinheiro, você não tem ideia. Então o que acontece? Fica fácil você falar que as pessoas que estão lá são classe média, são classe... Não, de fato são classe... são os estudantes que estão aderindo. Nós não podemos esquecer que em 1992, os caras pintadas e quem eram os caras pintadas? Eram os estudantes da classe média que, obviamente, indignados com a corrupção que estava acontecendo, foram para as ruas e nós tivemos um impeachment, ou seja, um presidente foi tirado da sua cadeira, da sua condição de presidente por conta de corrupção. E hoje nós temos o PSDB que está há 20 anos no poder e até hoje não resolveu os problemas estruturais. Você tem o PT que está há quase 20 anos também no poder aí, que também, de qualquer forma, também não fez muita coisa. Então, o que que acontece? Não adianta você simplesmente vai lá e dar bolsa família, de dar bolsa miséria, de dar lá... não é isso que o povo quer. O povo quer trabalho, quer dignidade, quer habitação, quer transporte, quer tudo isso. Então, de uma certa forma, eu vejo isso, essas manifestações legítimas, legais, obviamente, que não pode ter abuso, não pode ter depredação do patrimônio, mas, de qualquer forma, quem está armado, quem está com o gás na mão, quem está com todo esse armamento é a polícia, né? O governo, é o Estado que está ali contendo, mas, de qualquer forma, a manifestação acontece em função também de uma provocação, de uma reação, porque a manifestação, volta a dizer, ela é legítima e legal, sobretudo, entendeu? A ilegalidade... Independente do que está sendo... Quem está praticando a ilegalidade diante do que nós estamos vendo é o governo, o governo que vem. Você vê, o próprio Haddad, como o próprio governador, se recusaram a voltar aos três reais a passagem de ônibus, se recusaram. É a voz do povo que está dizendo. Então, a voz do povo tem que ser ouvida, porque se os governantes não ouvirem, eles vão para a rua e vão fazer como fizeram em 1992, vão derrubar. Então, eles estão governando para a gente e não vão querer ouvir o que a gente tem a dizer? É. E justamente o governo democrático é isso, né? E eu acho que o próprio governo acabou estimulando sair do foco, não só do foco dos 20 centavos, da questão da passagem, mas, sobretudo, agora estão a questão da própria Copa das Confederações, Copa do Mundo, que o dinheiro que gastam nos estádios chegou ao dobro, ao triplo, ou seja, muitas vezes, quatro vezes o valor do orçamento. Esse é o tipo de coisa que a gente já sabia que ia acontecer, né? Então, não, mas eu sei, mas de qualquer forma, os governantes têm que ter a responsabilidade de efetivamente não gastar o dinheiro que não pertence a eles. É claro. Eles pertencem ao povo. Isso é uma coisa tão intrínseca, né? É. E é interessante a gente ver como que os manifestos, eles já estão tomando uma proporção muito grande. Saíram daqui de São Paulo, né? Começaram, inclusive, nas capitais e agora estão tomando aí outras cidades. Dezenas de cidades já aderiram, inclusive, aos protestos. E fora do Brasil. Muitos brasileiros que moram fora também estão apoiando os movimentos por aqui. E, olha, eu recebi até um e-mail interessante da Isabela Pevidor. Olá, meu nome é Isabela, moro no estado de Connecticut, nos Estados Unidos, e tenho acompanhado as notícias. Estamos tendo protestos aqui no exterior para apoiar os brasileiros no Brasil. Gostaria de dizer que os brasileiros estão se juntando também aqui no exterior em prol da mudança na política do Brasil. Estou horrorizada com a falta de liberdade que os protestantes estão tendo. Os policiais deveriam ser mais preparados para apoiar os cidadãos. Enfim, ela coloca aqui a opinião dela também. Quer dizer, fora daqui, estamos tendo uma projeção interessante no sentido de mudar. Vamos ver se, de repente, isso tudo consegue trazer uma mudança que a gente tanto precisa. As grandes mudanças, as grandes mudanças na história do Brasil ocorreram em função das manifestações. Ou seja, é óbvio que é o preço que a gente paga. Isso não tem jeito. Eu também não gosto de ter aqueles manifestantes, todos eles ali na Avenida Paulista, como muitos paulistanos também não gostam. Entretanto, há necessidade de nós passarmos por esse processo. É o começo, o meio e o fim. Então, eu acho que é isso. Para contato com o Dr. Eduardo Leite, facebook.com.br 500melhoresjuris. facebook.com.br 500melhoresjuris. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. A gente se vê na segunda que vem. Na segunda. Uma ótima semana. Viu, Dr. Eduardo? Obrigada. Obrigado. Até. Até.